O Botafogo, líder do grupo C da Copa do Nordeste, buscava mais uma vitória em casa jogando com Autos do Piauí, lanterna da competição. Mas o Autos começou o jogo com ataques perigosos. O goleiro Edson teve que trabalhar muito. O Belo reagiu e também passou a levar perigo para o Autos. Aos 28 minutos, susto para a torcida do Belo. Manuel ajeitou e mandou para a rede, mas ele usou o braço para fazer o gol. Não valeu. Nos acréscimos, o Botafogo teve a melhor chance do primeiro tempo. Alan Dias lançou para Nando, mas ele não aproveitou a oportunidade. No segundo tempo, o técnico Leston Júnior colocou Valber e Dico. O Botafogo foi para cima. Até os 8 minutos, o Alvinegro fez três tentativas boas. Uma com o Nando, que bateu bem, e duas com o Carlos Renato. Parecia outro time em campo. Aos 14 minutos, bola na área do Autos. Marcos Aurélio tentou de meia bicicleta, mas Gideão não deixou entrar. As tentativas continuavam. O Botafogo levava sufoco para o time do Piauí, mas o gol não acontecia. Só aos 29 minutos, Dico fez boa jogada individual. Bateu e abriu o placar. Esse foi o primeiro gol do atacante na temporada. Um belo gol muito comemorado por ele. 1 a 0, Botafogo. Autos tentou reagir com essa cobrança de falta de Dudu Cearense. Dudu tentou de novo de falta. Errou o alvo novamente. Nos acréscimos, o Belo levou sufoco. Neste chute, Dudu Cearense, de novo, quase empatou a partida. E ficou assim mesmo. Botafogo 1, Autos 0. Com mais essa vitória em casa, o Botafogo se mantém com 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste. A equipe agora vai para 9 pontos. É líder isolada no Grupo C e está com a classificação muito bem encaminhada para a próxima etapa. Nós temos que continuar o nosso caminho, jogando bem, que antes de tudo, para se chegar a algum lugar, ter sucesso, nós precisamos disso. Aqui a gente não tem empolgação. A gente está feliz por estar avançando, por estar conseguindo transpor as dificuldades que a gente tem encontrado no caminho. Mas, assim, com muita consciência que nós estamos ainda no início de um trabalho. O trabalho de futebol não é um mês, dois meses, que você vai ter tudo como você quer. Então, a gente precisa continuar nessa caminhada.